Rio, motoristas que passavam pela autoestrada Grajau ou Jacarepaguá, no início da manhã desta sexta-feira, relatam, em redes sociais, um arrastão no local, principal ligação entre as zonas norte e oeste do Rio. De acordo com as postagens, carros voltaram na contramão da pista sentido zona norte da Via.Leia mais tiros em Santa Cruz fazem com que BRT da Cesário de Melo tenha serviço interrompido pelo quarto dia seguido arrastão na descida da Grajau ou Jacarepaguá, chegando no Grajau, vários carros voltando na contramão. Sexta-feira começou agitada. Af. Arrastão na Grajau ou Jacarepaguá agora pela manhã, bem cedo, sentido zona norte. Grajau ou Jacarepaguá parada no sentido Grajau logo depois do Cabana da Serra. Carros voltando na contramão. O aplicativo onde tem tiroteio, RJ postou fotos dos veículos voltando pela contramão. O Centro de Operações Cor da Prefeitura do Rio informou, em seu perfil no Twitter, que dois carros foram abandonados na Grajau ou Jacarepaguá e que a polícia militar já está no local. Ponto procurada. A assessoria de imprensa da PM informou que equipes da unidade de polícia pacificadora UPP Camarista Meyer realizaram buscas mas não conseguiram localizar os criminosos.